Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Renda Direta e hoje eu vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e, é claro, abundância. Acredite, Deus, Ele planejou uma vida dessa para você. E, por favor, não custa nada, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, é muito importante para mim, tá bom? Eu vou ficar muito feliz. E eu quero falar para você uma coisa, cuidado, nunca beba café de barriga vazia, tá ok? Por quê? Porque você nunca deve beber café de barriga vazia, Júnior. Muito simples, vou falar para você uma coisa, você quer um café quente ou gelado, forte ou fraco? Tomar café, gente, é um dos hábitos mais tradicionais do brasileiro. Ao todo, 80% da população saboreia ao menos uma xícara dessa daqui por dia, segundo a FIP. Muitos têm hábitos de tomar café puro logo cedo pela manhã, logo depois de acordar. Mas você sabia que esse hábito não é bom para a sua saúde? Apesar de o café ter vários benefícios para a sua saúde e nos dar mais energia para enfrentar o dia a dia, do estômago vazio não é uma boa ideia. Não é legal você tomar café de estômago vazio. Descubra agora por que isso. Você não deve tomar café sem ter comido nada antes, porque isso pode prejudicar o seu estômago. A bebida, quando chega ao órgão produzido ácido estomacais, que podem machucar as paredes do seu estômago, causa azia e má digestão. Quem sofre de gastrite, então nem pensar em tomá-lo no estômago vazio. Além disso, o café puro pela manhã pode prejudicar o funcionamento do nosso metabolismo e alterando os níveis de cortisol, hormônio produzido pelas glândulas supra-renais e que ajuda o organismo a reduzir a inflamação, controla o estresse, mantém as taxas de açúcar no sangue e a pressão arterial controladas. Assim, ingerir a bebida de barriga vazia pode prejudicar o funcionamento biológico do organismo, nos deixando mais irritados e agitados. Nada bom para o começo do dia, não é verdade? Então, hábito de tomar café de barriga vazia pode ainda potencializar o nervosismo, a ansiedade e provocar alterações no seu humor. O café em jejum pode também aumentar a frequência cardíaca e a incapacidade de se concentrar. Poucas pessoas sabem disso, mas o café, logo cedinho, de barriga vazia, deixa uma sensação de inchaço e faz você sentir menos fome. Pessoas que possuem esse hábito acabam pulando a primeira refeição do dia e o que pode ser prejudicial, pois diminuiu o poder do seu corpo de produzir serotonina, hormônio que também mantém a qualidade do sono. E por causa de alterações na produção de melatonina, o que é abaixo do nível provoca o quê? A insônia. Mas o café faz mal? Nada disso. O café não faz mal. Calma. Quando consumi-los adequadamente, sem exageros e sem o estômago vazio, ele pode contribuir para a nossa saúde. Se você não dispensar um bom cafezinho logo cedo, basta apenas mudar o seu hábito. Isso que é importante. Mude o seu hábito. Não se esquecendo de fazer a sua primeira refeição antes de ingeri-lo. Se esse vídeo se conectou com você, eu peço que você compartilhe com o maior número de pessoas. Até o próximo vídeo. E muito obrigado por assistir. Você é muito importante aqui nesse vídeo. E pra gente. Até mais. Tchau. 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 Tchau.